Os moradores da rua Francisco Condé de Oliveira no bairro Doutor Eduardo disseram que nesta sexta-feira pela manhã uma máquina da Prefeitura de Caratinga espalhou terra pelo caminho. Eles afirmam que esta não é a primeira vez que funcionários vão até o local fazer o serviço. O problema é que além do solo não ter a compactação adequada por máquinas, parte da terra fica acumulada nos cantos. Eles também afirmam que a rua já está na mesma altura das calçadas, possibilitando que a lama e a chuva entrem dentro das casas. A questão é que a calçada dava isso aqui de altura. E hoje, devido a jogar muita terra aqui, está mais baixa do que a rua. E aí é o perigo de chuva, lama invadir a casa. Invadir a minha casa. Esse problema da terra aqui, que descia a terra para a minha casa ali, outros vizinhos aqui, desce para a casa da vizinha ali, que nem vocês estavam vendo, vai dar um monte de barro ali quando chover, e está descendo, fica desse jeito, faz esse negócio aí. A rua é calçada até este ponto. A partir daqui, quem mora na rua Francisco Condé de Oliveira convive com uma via sem qualquer infraestrutura. Edson afirma que no papel a rua está completamente calçada, e em frente à sua casa existe um muro de contenção. Na realidade, o barro ainda se faz presente no período de chuva, e o barranco ameaça desabar sobre a casa do pedreiro. O padrão de luz já deu sinais de que a qualquer momento tudo pode cair sobre a cabeça dos moradores. Já aconteceram ter acidente de motoqueiro lá embaixo, o cavalo cair aí, o menino caiu e quebrou o braço, entendeu? Está maior perigoso, nossas crianças aí brincando, é isso? Inclusive, o seu padrão aí está arriscado caindo. É, o meu padrão está arriscado, caiu, caiu a lajinha dele aí, eu fui lá para eles trocar para mim, eles pediram o quê? 300 reais só para mudar um padrão desse aí. Eles pediram 300 reais para mudar aqui, não está ajudando em nada, e eu estou prejudicando, minha casa está toda trincada. Eles exigem que uma escadaria seja construída neste local. O trilho é utilizado por crianças e idosos. Outra ameaça, segundo este pedreiro, é o poste. Paulo mostra que a estrutura da iluminação pública está rachada e pediu a troca imediata. Está em tempo de cair em cima da minha casa, ele já está fora do prumo, ele, aquele de lá de cima. Nós estamos sofrendo aí, entendeu? Nós pedimos a consciência deles lá para ver o que eles podem fazer. É urgente aqui, porque esse serviço fácil de fazer, rapaz. Isso fácil de fazer, não custa ficar implorando para fazer nada, não. É urgente aqui, não custa ficar implorando para fazer nada.